Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que falou uma coisa decente agora, que os países amazônicos não podem aceitar o neocolonialismo verde. É, olha só, não quer dizer muita coisa não, tá? Não faz nenhum sentido se você parar pra pensar no que ele falou aqui. Mas no final das contas está indo no sentido correto. É o sentido que eu falo mesmo. Essa ideia da comunidade europeia de exigir rastreamento de gado e não sei o que lá, tem que entender isso pelo que realmente é puro protecionismo. Porque, no final das contas, não faz nenhuma diferença em termos de realmente preservar meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, nisso daqui o Lula acertou. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Mestre Mirim na Terra dos Gigantes. Não estou aqui pelos vídeos da Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, recentemente teve a cúpula da Amazônia e teve uma série de colocações feitas pelo Lula e por outras pessoas aí. E o Lula disse que essas exigências dos países europeus estão paralisando o processo de ratificação do acordo do Mercosul. Isso aí já está acontecendo desde a época do Bolsonaro. Bolsonaro assinou o acordo, mas a ratificação dele ficou parada lá na Europa por conta de exigências e mais exigências. Eu já falei para vocês que é inútil o Brasil falar assim, ah, então beleza, vamos obedecer essa exigência agora também. Porque sabe o que vai acontecer? No momento que o Brasil falar, ok, vamos aceitar essa exigência, eles vão criar outra. Eles já fizeram isso antes, já estavam, as exigências já estavam no acordo antes. Aí, no momento que assinou o acordo, aí os fazendeiros europeus ficam todos assim, ai meu Deus, não pode, eu não posso competir com o Brasil, eu vou falir. Então, pelo amor de Deus, chama aí os deputados, tem que botar mais exigências. Aí trazem a questão verde, não porque o Brasil desfloresta tudo, mata a coisa. Eu acho isso uma sacanagem com o Brasil, porque realmente o Brasil é o país que mais preserva a floresta no mundo. Tem uma legislação absurdamente preservante de floresta. Lá na região amazônica, se você comprar uma fazenda lá, você só pode usar 10% da área da fazenda. O resto todo, 10 ou 20%, eu não sei o valor, mas uma minoria da área. O resto todo tem que ficar com a árvore original sem ser usado. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Isso é para qualquer terreno na Amazônia. Qualquer terreno que você compra lá, você só pode usar 10 ou 20% dele ali. Acho que é 20% na Amazônia, 50% no Cerrado e 80% aqui na região sudeste. Então, aqui na região sudeste você ainda tem que reservar 20% da sua área para floresta. Lá na Amazônia é o contrário, você só pode usar 20% da sua área, o resto tudo tem que ficar floresta. Então, não tem lugar nenhum do mundo isso, nenhum lugar da Europa. A nossa energia aqui é super verde. A maior parte da energia gerada aqui no Brasil é a energia verde. E no entanto, o pessoal lá na Europa fica pintando a gente como se fôssemos os vilões do clima, não que o Brasil está destruindo o clima no mundo e coisa e tal. Não, é protecionismo puro. É porque os caras sabem que não conseguem competir com a agricultura brasileira. A agricultura brasileira tem um solo muito bom, tem um clima muito bom, tem técnicas muito boas de cultivo e no final das contas consegue botar lá na Europa um produto mais barato que nem o agricultor mais eficiente da Europa consegue competir. Aí fica nessa putaria de proibir isso daí. Cara, pega as fazendas na Europa, faz tudo hotel-fazenda de turismo. A Europa tem um potencial enorme pra isso. É ótimo, é lindo passear na Europa, muita coisa bacana pra ver lá. Mas se não consegue competir, cara, não desce pro parquinho, porra. Fica nessa putaria de dizer que, ah não, mas tem que rastrear o boi desde que ele nasceu e não sei o que lá e coisa e tal. Então, nisso daqui o Lula tá certo. Esse ponto era o ponto do Bolsonaro também. O Lula botou aqui o chavão novo, neocolonialismo verde. Talvez nesse ponto o Lula realmente tenha uma vantagem sobre o Bolsonaro, tem o pessoal que faz os chavões socialistas aí, que não sei se vai adiantar alguma coisa. Mas enfim, não quer dizer nada essa porra, mas enfim. O que ele tá falando aqui é justamente que o Brasil vai vender pra outros lugares. E não é só o Brasil não, tá? Outros países também estão brigando com isso daqui, né? Os maiores produtores de comida estão querendo, recusando essas regras contra desflorestamento justamente por conta de serem um custo enorme, né? Por exemplo, a questão que eles querem do boi aqui no Brasil é acompanhar o boi desde o nascimento. O boi nasceu, vai ter certidão de nascimento de boi pra você garantir que aquele boi, em momento algum, chegou numa terra perto da Amazônia e coisa e tal, né? Sabe o que vai servir isso? Pra porcaria nenhuma, cara. Por mais que você tenha empresa de auditoria e coisa e tal, é impossível controlar isso daqui. O que vai ter é um custo enorme de ter toda essa parafernália de burocracia, de gerar papel, de fazer auditoria, de certificar sistema e não sei o que lá. Ah, e é só isso, é só custo. Porra, bota o imposto de uma vez, pô, para com isso, né? Enfim, aqui o pessoal tá reclamando justamente, eles falam aqui que é justamente o Brasil que tá brigando com essas regras justamente por isso. É o que eu falo desde a época do Bolsonaro. E o Bolsonaro tava no caminho certo também. Manda uma banana pros europeus. Ah, não quer comprar alimento nosso? Beleza, continua pagando caro pro alimento aí. A gente tem pra quem vender. Tem um monte de gente ainda que quer comprar o alimento brasileiro, não tem problema nenhum no final das contas, né? E o Fávaro tava falando isso daqui. Se a Europa não quer entender isso, tem outros países que fazem. Copiou igualzinho o que o Paulo Guedes falou. O Paulo Guedes falou exatamente isso na época do Bolsonaro, né? Enfim, no final das contas é isso daí. Eles tão falando que não vão aceitar essas regras, que é um absurdo essas regras. E coisa e tal. E isso também começa a afetar países da África, né? Por exemplo, aqui ele tá falando de Costa do Marfim e Gana. Que produzem muito cacau. E também tá com esse mesmo problema. A Europa, né? Cheia de firula e coisa e tal. Enfim. Nesse ponto aqui, o Lula tá certo. Esse tipo de coisa tem que bater mesmo. Baixar a cabeça agora. Sabe o que vai acontecer? Se baixar a cabeça, aceitar esse acordo com a comunidade europeia, eles vão inventar outro. Eu vou dizer, ah, não, mas tem que também registrar os bodes, sei lá. Vão inventar alguma coisa. Sempre inventam. Porque o problema deles é que eles não querem competir com o Brasil. Esse que é o ponto. E outra coisa que eu achei extremamente positiva, né? O Mark Ruffalo criticou Lula pela cúpula da Amazônia. E a minha grande dúvida com relação a isso daqui, que porra que o Mark Ruffalo tem a ver com o quê aqui? O cara é um ator, bicho. É um ator. Ele não é uma pessoa inteligente, ele não é um pesquisador, ele não é um cientista. Pelo contrário, a maior parte dos atores é bem burrinha no final das contas, né? Não conheço o Mark Ruffalo pessoalmente, mas me parece mesmo bastante burro, até pelas opiniões dele sobre ambientalismo. Por que as pessoas dão ouvido pra esse tipo de gente? Qual a lógica disso? Que bom que ele tá brigado. Tomara que brigue com o Brasil inteiro. Quero esse cara longe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.